Olá! Se tem alguém que te frustra muito, te frustra hoje, amanhã, acontece alguma coisa, te deixa chateado de novo, acontece outro dia, alguma coisa dela te deixar na expectativa de novo e nada de vir aquilo que você espera, eu acho que você pode observar se numa boa parte do problema aí não tá em você. Não tá em você em criar a expectativa de uma pessoa que simplesmente não tem pra dar, né? Porque o relacionamento, ele é baseado no tanto que a pessoa, no como a pessoa te trata e não no quanto que você gosta dela. Quando a gente gosta muito de uma pessoa, a gente cria expectativas, é natural, né? Você gosta, se admira, você acha a pessoa brilhante, às vezes em um aspecto ou em mais de um aspecto, em vários aspectos, e aí você começa a querer uma reciprocidade, né? De tanto que você gosta dela, você começa a ter expectativa de que ela também goste de você ou faça coisas, ou corresponda, ou esteja presente, ou te retorne mensagens, ou te fale alguma coisa no mesmo nível, no mesmo padrão do que você tá falando ou fazendo pra ela. E se essa pessoa não faz, tá aí a tua oportunidade de avaliar se esse relacionamento tá na tua admiração com relação a essa pessoa, e não como ela te trata. Porque não adianta você ter uma pessoa maravilhosa na tua vida, que é excepcional, que ela é brilhante, que é inteligente, que é dinâmica, que é divertida, só que ela não te trata bem, ou te trata... nem precisa te tratar mal, né? A pessoa te trata indiferente, né? Você é só mais um quesito aí na vida dela, pode ser que tenha sua importância, pode ser até que às vezes a pessoa fale alguma coisa bacana pra você. Aí é questão de você analisar se isso que ela tá falando, se ela não tá falando de... Às vezes é um sentimento verdadeiro, mas tem um limite, né? Tem uma caixinha fechada, e que às vezes essa caixinha é pequenininha pra essa interação que ela tem com você. Às vezes é uma caixinha muito pequena, é pra aquele momento pequeno, pra aquela situação, e aí você gostando da outra pessoa, você começa a admirar. Mas vamos ver o que é isso. Eu sempre achei muito interessante pessoas que gostam muito da outra, tá sempre assim, né, alucinada pela outra pessoa, mas a outra pessoa não faz nada pra alimentar isso, né? Você fica gostando sozinha da outra pessoa. E não fazer nada é o quê? Não te tratar bem, né? Não te chamar pra sair, não aceitar seus convites, não tá presente, não compartilhar, não te colocar na vida dela. Tudo isso deixa muito claro que a forma que ela te trata, né, não tá dentro. Ou então pior, quando a pessoa tá dentro de um relacionamento abusivo, quando a pessoa de fato fala coisas, às vezes tem as duas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Ela fala coisas bacanas, tem elogios, tem não sei o quê, mas ao mesmo tempo, em paralelo, tem o modo de tratar onde coloca a pessoa pra baixo. E às vezes a pessoa se ilude, porque às vezes isso que a pessoa tá te falando são algumas coisas muito subjetivas que dá a entender, por um lado, ou a pessoa quer que você entenda, né, que tem alguma coisa aí de importante. Por exemplo, uma frase que eu vejo muito acontecer. Ai, você nunca vai encontrar ninguém que goste tanto de você como eu. Essa frase pode dar, por um lado, pra quem tá meio que iludindo ou querendo alguma coisa bacana, pode dar a entender, nossa, ele gosta muito de mim, nunca outra pessoa vai gostar tanto de mim. Não, ele tá querendo dizer pra você de que, olha, se não for comigo, ninguém mais vai gostar de você, tá? Isso que eu tô te dando é pouco, mas é o máximo que você vai conseguir da vida. Então, se você conseguir fazer a leitura exatamente do contexto, né, não pegar só uma frase isolada, porque eu vejo muita gente por aí, principalmente nas redes sociais, fazendo perguntas. Ai, tal pessoa falou isso pra mim. O que que isso quer dizer? Isso não pode tá querendo dizer muita coisa se você não vê o contexto todo. Por isso que uma psicoterapia é muito mais importante do que você pegar dicas aqui, você ler um livro, você ver coisas que são gerais, que são generalizadas pra todas as pessoas que estão lendo, que estão ouvindo. E nem isso aqui que eu tô te falando. Isso aqui é só pra você perceber se tem alguma coisa que tá te incomodando e se você não precisa fazer uma análise mais profunda. Não precisa se entender um pouquinho mais, entender a dinâmica toda, tanto a seu próprio respeito, da sua construção, de como as coisas vão acontecendo na sua vida e no seu relacionamento com as outras pessoas, exatamente o que elas estão te oferecendo, como as pessoas estão te tratando. Será que você não tá frustrado porque você não tá percebendo o que de fato as pessoas estão te oferecendo? Às vezes é isso, né? Então vamos observar um pouquinho nisso. Veja se você precisar de um psicólogo. Estamos aqui de braços abertos. Fica à vontade. Se escolher a minha equipe, seja muito bem-vindo. Aqui na caixa de informação tem todos os meios de contato, tem todas as redes sociais também, Instagram, Facebook, tem e-books gratuitos que você pode se inscrever pra ir recebendo informações a respeito da psicologia, de todas as áreas e aspectos que a psicologia trabalha. Fica à vontade e seja bem-vindo. Fica à vontade e seja bem-vindo.